E aí pessoal, vocês estão bonzinho mesmo? Então tá, Tignara trazendo mais um vídeo para vocês e olha só pessoal, o que vocês acham de um aplicativo que limpa o seu aparelho, recolhe todo o lixo do seu aparelho e isso de forma automática, é interessante, não é? Eu quero mostrar para vocês pessoal, SD Made, esse SD Made aqui pessoal, olha só, ele é um aplicativo completo e muito bom, tá? Olha só, aqui primeiramente aqui é o acesso rápido, esse acesso rápido aqui pessoal é para a função básica dele, localizador de cadáver, limpador de sistema, aplicativo e base de dados. Agora nós vamos aqui para o quadro completo dele, aqui pessoal, visão geral, ele vai mostrar a descrição do seu aparelho, memória interna, cartão SD, quanto que tem de memória ocupada e de memória livre, tá? Vai dizer a versão do seu Android e tudo mais. Explorador pessoal, isso aqui é um gerenciador de arquivos, tá ok? Buscador, esse buscador aqui pessoal, o que que acontece? Ele é um buscador de arquivos, qualquer tipo de arquivo que você tenha dentro do seu aparelho, se você sabe o nome do arquivo, sabe onde é que ele tá e não sabe onde que ele tá, é só vir aqui no buscador, digita o nome dele e ele vai exibir aqui o arquivo que você digitou. Controle de aplicativos pessoal, esse aqui é para quê pessoal? Para tirar duplicata de aplicativo, extrair o APK dele, você quer fazer uma cópia do aplicativo ou então você quer congelar o aplicativo também, dá para fazer isso, dá para matar o aplicativo também, deixar ele inativo por uns tempos, entendeu? Por algumas horas, tá? E dá para desinstalar também, tá? Controle de aplicativos. Esse localizador de cadáver aqui pessoal, ele funciona da seguinte forma, qualquer arquivo, qualquer APK, aplicativos que é extraído, que é excluído do seu aparelho, o que que ele faz? Toda vez fica aquele restinho, aquele restinho de arquivo do aplicativo que foi excluído, o que que ele faz? Ele vai buscar esses arquivos, ele vai exibí-los para poder ser excluído. Só tem que tomar cuidado, tá pessoal, com esse buscador de cadáver, porque ele vai buscar no geral também, tá? Tanto aplicativo de lixo e arquivos, perdão, tanto arquivos de lixo, tá? Como também arquivos que já está lá há um certo tempo e não está usando, mas às vezes é um arquivo importante para você. Então, tome cuidado para não excluir, porque ele vai exibir aqui também. Limpador de sistema pessoal, esse limpador de sistema, olha só como ele funciona. Vamos dar um clicado aqui. Ele é muito bom também. Ele vai dar uma limpada no seu aparelho, cachê, essas coisas todas lá. Ele está filtrando. Está filtrando todo o sistema. Pronto, aí. Agora, o que que acontece? Quer excluir? Clica aqui na lata de lixo e tudo isso aqui vai ser excluído, tá? Tudo isso aqui vai ser excluído. Tá bom? Limpador de aplicativos, pessoal. Esse limpador de aplicativos aqui, ele vai fazer o quê? O cachê que os aplicativos acumulam, sabe? Pelo uso deles. É isso que ele vai fazer. Ele vai limpar os aplicativos, tá bom? Mas isso não vai atrapalhar em nada nos dados seus que estão no aplicativo. Não vai atrapalhar no desempenho do aplicativo, tá ok? E vai apagar também aplicativos duplicados, tá bom, pessoal? Toda vez que você faz uma cópia, faz um backup de algum aplicativo, ele vai exibir também quando você faz a busca nele para poder ser excluído. E analisador de armazenamento, pessoal. Vamos dar uma mexida aqui também. Olha só. Descubre que está ocupando o seu espaço e tem exibidos ordenados no tamanho e comparados com os demais entes no mesmo local. Tá bom? O que ele vai fazer? Ele vai exibir todos os arquivos no seu aparelho, do maior ao menor, tá bom? E para você poder fazer o que for preciso fazer, tá bom? E aqui, base de dados, pessoal. O que ele vai fazer? Você vai clicar aqui nessa setinha aqui embaixo, tá bom? Nesse círculo aqui. E ele vai fazer uma busca na base de dados. E ele vai exibir um monte de arquivo aqui. E vai aparecer um foguetinho aqui embaixo. Você clica no foguetinho, ele vai dar uma acelerada no seu aparelho, limpando os arquivos. Tá ok? E esse planejamento aqui, pessoal, olha só. Eu já deixei marcado aqui. Faltam 10 horas e 56 minutos para eu poder limpar aqui a base de dados dele. Ou seja, ele vai limpar e otimizar sozinho. Tá bom? E é isso, pessoal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Vou deixar duas versões dele. A versão dele, a versão livre e a versão Pro, tá bom? A versão Pro é uma chave de desbloqueio, tá bom, pessoal? Esse aplicativo aqui, ele funciona para aparelhos com root e sem root. Tá ok? Se gostou, dê like. Não gostou, dê like também. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber notificações, beleza? Quem que se despedindo, fiquem todos com Deus e tchau! Tchau!